Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro meu canal e no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer pra vocês o tour pela parte de baixo do prédio onde eu moro. Gente, eu já trouxe o tour na parte de cima onde eu moro, já mostrei tudo pra vocês no meu cantinho, na minha casinha simples. E agora eu vou fazer o tour na parte de baixo, tá? Na verdade eu já fiz, né? Mas eu vou trazer pra vocês, vou mostrar tudo, eu espero que vocês gostem bastante. Mas antes de tudo, quero pedir pra você que não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, tamo rumo aos 300 inscritos. Deixa seu like, comenta as sugestões de vídeo aqui, comenta o que você está achando do meu vídeo, tá, gente? Eu mostrei tudo, gente, a parte de baixo, mostrei tudo como que é, expliquei tudo pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem bastante, tá bom? Chega de enrolação e bora pro vídeo. Ó, aqui é a entrada, aqui é a entrada, ó, aqui tem um portãozinho, aqui tem uma árvore de lá, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, lá, não tá vendo aquele portãozão lá onde a gente entra com carro, tá? Agora vamos entrar ali pra dentro. Aqui, ó, aqui é a parte onde começa aqui embaixo, ó, ali tem um monte de mato, aqui é uma parte, é duas partes aqui, na verdade, ó. E eu vou mostrar tudo pra vocês, detalhe por detalhe, tá? É, deixa eu ver, eu vou começar de lá, gente, de lá, eu passo pra lá e eu vou lá pro fundo, vou dar uma volta mostrando tudo pra vocês, ó. Aqui é onde a gente sobra pra ir, sei lá na onde eu subo com a minha casa, tá? Deixa eu dar uma volta aqui, tem pra cá, ó, e aqui. Deixa eu passar aqui, gente, eu morro de medo de passar no meio de grão, vocês não têm ideia. Ó, tá, então vamos. Tem esses negócios aqui que eu não faço a mínima do que que é, acho que é de animal, sei lá. E aqui tem uma casinha, ó, uma casinha abandonada, ninguém mora aqui, tá fechado, ó. Aqui tinha telhado, ó, descobriu que era tudo coberto. E aqui é a parte onde as pessoas colocam, ó, tranqueira. É bem grande aqui, tá, gente? A parte de baixo, bem grande mesmo, ó. As pessoas vão colocando tranqueira aqui pro fundo. Há muito ano aqui, né? Porque não tem nada onde pôr, então faz muito ano, né, gente? Ó, tem uns pezinhos de melancia, eu acho que é isso. E aqui a gente tem um pezão de manga do vizinho, ó, que cai as mangas tudo aqui, ó. Aí a gente tá sempre pegando. E aqui a gente tem dois varal, varal de roupa, ali temos mais árvore, ó. Ali é onde as pessoas queimam lixo, ó. Aqui as pessoas já plantaram um monte de coisa. Plantaram. E teve coisa que deu certo, teve coisa que não deu certo. E as pessoas vão plantando, vai... Vai vendo, né, gente, o que consegue ir plantando aqui, ó. Aí é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E ali tem mais hortinho, ó. Deixa eu ver se ali é uma horta. Gente, faz isso que eu não venho aqui pra baixo. Não, não é nada. Só lixo mesmo. É lixo. Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Aqui, antes, era cheio de mato. Essa parte aqui, todinha era mato. Mato, assim, né, o tamanho dessas árvores. Ninguém conseguia vir pra cá e tudo mais. Por quê? Porque tinha um monte de mato. Aí, as pessoas aqui mesmo se reuniram, fizeram um tirão. Fizeram não, não foram todas, né. Mas algumas das pessoas se reuniram. Vieram pra cá, limparam, tudo. Aí ficou bom, assim, gente. Ficou visível, assim, pra gente poder tá vindo aqui. Sentar aqui debaixo, né. Sentar na grama. Sentar na grama. Sentar no banco que tem ali, né. Aqui, ó. Aí as pessoas vão despejando qualquer coisa por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aí, aqui, tá vendo esses negócios aqui, gente? Esses negócios em cima são algumas plantinhas que as pessoas estão plantando. E aqui tem, ó. Aqui é todas as coisas que as pessoas vão colocando aqui dentro. Plantinha pra ir crescendo. Aqui a gente tem um... Não sei do que que é a horta, do que que é isso aqui, não, gente. Eu não entendo nada. Só sei que tem aqui. Ó. Deixa eu ver. Aqui é banana, ó. Tá vendo? Botaram fogo aqui, ó. Queimou tudo. Ali tem um pezinho de limalho. Tá novo ainda, ó. Ali tem outra árvore. Tá vendo? Deixa eu ver pra cá. Ó. Lá é o portão que eu não sei pra vocês. É onde a gente entra. O carro, ó. O carro... Os carros ficam pra ali, ó. Lá não, a gente tá os meninos. Os carros ficam. Aí a gente entra ali e vai pra lá. Ó. Gente, é bem grande aqui, ó. Bem grande mesmo aqui, gente. Agora eu vou andar mais pra lá e vou mostrar mais pra lá pra vocês. Então, gente. Eu voltei aqui porque eu esqueci de ver esse daqui, ó. Eu fui pra lá e esqueci de voltar aqui, ó. Que tem uma hortinha, ó. Aqui sim é a hortinha. Lá não era a hortinha, ó. Tem cebolinha. Que as pessoas plantam lá de cima. E aqui acho que elas tinham plantado alguma coisa. Só que isso aqui não deu certo. Então as pessoas, elas plantam aqui, tá, gente? Elas vão plantando o que dá pra plantar, né? Eu vi no vídeo, eu tava vendo o vídeo e falei Mas eu passei por um lugar lá onde eu vi cebolinha. Aí eu voltei aqui, tá? Aí eu decidi mostrar a cebolinha pra vocês, ó. Eu quero aproveitar que eu tô aqui embaixo ainda. Quero mostrar pra vocês o tempo. Eu tô vendo que parece que tá chuva. Muito mal que chove de frescar, né, gente? Não, tá uma chuva pra tudo e tudo. Tá? Então eu esqueci de mostrar essa parte aqui pra vocês. Só a parte da cebolinha, tá? Então eu voltei aqui pra mostrar essa parte pra vocês, tá? Ó, lá onde eu tô, gente. Tá vendo como que é grande, ó? Daqui. Vem, vem tudo isso aqui, gente. Muito grande aqui. Gente, é muito mato que tinha aqui, ó. Os fogos foram juntando, foram tacando fogo. Aí acabou com os mato. Aí conseguiram deixar livre aqui, ó. As cobrinhas aqui e tudo mais aqui embaixo. Se todo mundo se ajudasse aqui era mais lindo, né? Mas tá bom, né? Tá, tá bom. Aí limparam tudo ali. E as folhinhas assim, as pessoas conseguem ir quando chove isso aqui, ó. Vira lama, vira barra, vira aquilo. Aí eu vou pegar pra cá, ó. Aqui é outra família que mora. Pra cá também tem só mato, gente. Olha isso aqui. Olha ali, gente. Ó, aqui é na parte de trás, ó. Só mato, gente. Essa parte aqui é uma parte onde... Lá na frente, né? Fora ali, né? Aqui tá ficando tudo lindo. E vai ficando, ó. Não dá nem pra não entrar lá pro mundo de mim, ó. Ai, coco. Faz tempo que eu moro, coco. Quem ama coco? Ó, tem outro portão lá. Que é o povo que mora ali. Eles abrirem um portão ali pra eles entrarem por aqui. Também olha esse jeito. Ó, só mato. Também é bem grande aqui a parte de trás, ó. Faz aqui. Essa parte aqui. Ó. Ó, tá vendo ali? Lá naquela última janela. Vocês estão vendo? Aquela janela lá quebrada? Lá. Lá é a unha e a parte. Tá? Onde tem o tour, que eu já mostrei pra todos vocês. Aí tem essa parte aqui de baixo. Não sei porque é isso. Mas tem isso aqui, ó. Vocês sabem? Essa parte aqui. Que tem gente que mora aqui. Ó. Fechada aqui. Olha aqui, ó. E tem do lado de lá e tem gente do lado de cá também, ó. Aqui tem uma fechada aqui. Ai, gente. Bem grande aqui, ó. Tá pegando. Ai, eu acho que eu vou sempre arrasco pra nós pra tá brincando ali embaixo, ó. E aqui é a parte onde a gente sobe. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui pra vocês aqui embaixo. Tá aqui. Aí aqui, geralmente, as pessoas deixam mal na autopsicleta pra não tá deixando a chuva. As pessoas colocam tranquilo aqui. Olha o noção. É. E aqui as escadas, gente. E aqui as escadas, gente, vai se dentro lá. Tá? Vocês viram aí como que é grande aqui? É bem espaçoso. Vocês viram, gente, como que é bem espaçoso aqui embaixo. É bem grande aqui a parte de baixo, tá? Eu sempre trago os meninos aqui pra tá brincando. Aqui na parte de baixo eles gostam bastante de ficar jogando bola, brincando com os brinquedos aqui. É bem espaçoso, tá? É, só que, igual eu falei pra vocês, antes era muito sujo. Aí hoje a minha sogra se reuniu, foi limpando aqui. Acabou ficando limpo, gente. As pessoas já plantaram esses dias atrás da minha sogra. É, minha sogra não. Não sei quem tinha plantado. Mandioca. Nossa, aí minha sogra levou lá pra casa. A gente cozinhou. É, a terra boa, sabe, gente? A terra é muito boa pra plantar as coisas. Sempre as pessoas estão plantando e sempre tá nascendo bem rápido. No tempo, né, gente? No tempo do... Ignorem, gente. Hoje, gente, um dia tá muito quente. O sol tá muito quente. Aí decidi trazer os meninos aqui pra baixo e decidi já gravar pra vocês. Aproveitando que não tem ninguém aqui embaixo, né? Que as pessoas aqui embaixo vai ficar mais difícil. Gente, ignora essa minha sobrancelha. Eu vou tá fazendo, ó. Ó, isso tá muito feio, minha sobrancelha. Tá? E eu quis mostrar pra vocês, né, gente? Como já tinham me pedido. Eu quis mostrar pra vocês a parte de baixo. E quem não viu a parte de cima, né, gente? Que é o tour pela onde eu moro e tudo mais. Vai tá lá no vídeo anterior. Volta lá. E veja. Pra você tá me dando uma força também, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa suas informações de vídeo aí embaixo pra mim, tá? E os meninos tão ali brincando, ó. Por isso que tá essa barulheira. E o tempo parece que tá querendo chover, ó. Porque tá bem... Tá querendo fechar o tempo. Tá sol, tá quente, quente. Mas tá querendo fechar. Mas eu gosto sempre de tá vindo. Ó, gente. Tem um banco aqui, ó. Que as pessoas fez, ó. Aí a gente vem, senta aqui. Fica tomando um pederé aqui. Fica de boa aqui. Bem gostoso. Tchau, tchau.